Música 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 galera vamos aproveitar aqui fazer o tour do camping hoje tudo o campo em mokugei nós estamos começando na área em comum que a área de cozinha e que a galera fica aí conversando passando a gente conversando de boa aí ó completinho tá vendo aqui tem a mesona várias cadeiras a cozinha completa pia fogão tem utensílios domésticos aqui a torneirinha pessoal lavamão escova dente aqui são os banheiros ó ó show bonitinho tudo organizado banheiro limpinho é ver a chuveira que achou e esses três aqui é o de vaso sanitário tudo novinho limpinho aqui tem a parte de lavanderia inclusive já lavar uma roupa vocês viram aí tanquinho para lavar roupa tal mangueira de água e tudo isso aqui é área de camping tudo isso aqui era de campeão nós estamos ali para aqui né tá ali e nessas árvores tem ponto de energia aquela árvore lá grandona tempo de energia tem luz lá já lâmpada e para carregar as coisas também ali tem um varal eles alugam a barraca aqui também se precisar tá esse é o motorhome deles ó mano e rubens dorme ficam aí eles vivem nesse motorhome cuidando do campo aí pontos várias opções aqui de energia vários pontos de energia aceita motorhome claro e aí só tudo bem demarcado terreno é bom bastante área plana aí para montar sua barraca no motorhome isso aí é show completo a noite ligam as luzes aqui fica bem iluminado é tem mais varal aqui tudo isso aqui é o camping galera ótimo né aqui a areia deve ser fazer fogueira enfim é isso bom campo em mokugê aqui na chapada diamantina na cidade de mokugê fica a dica aí pessoal super receptivo e a gente recomenda assim valeu boa galera espero que vocês tenham gostado aí de conhecer mais esse campo uma ótima opção aqui na chapada diamantina valeu bom dia hoje estamos em igatu e hoje nós vamos fazer a trilha da rampa do caim dizem que é 6k para ir e 6 para voltar e dizem que é tranquilo né vamos ver estamos com a galera aqui galera lá do campo do campo olha lá o chico bom dia galera bom dia os campistas bom então vamos lá todo mundo vai para a trip agora para a trilha partiu olha a cidadezinha aí ó muito bonita casinha de pedra bom é 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 Vale do Pati, ó. Então, 7k pra vir, agora mais 7k pra voltar, ter o Mirante 2 na volta. E aí, amor? Isso aí, show. Quanto tempo que deu aí? A vinda. 2h18. 2h18. Lindo. Quanto? 2h33. Isso aí, galera. Finalizamos a trilha, 14k, vocês viram lá a vista do Vale do Pati, super bonito. Gente, tragam água, um litro e meio por pessoa aqui, porque a trilha é longa. O sol tá de rachar, vinha de boné, fio de solar. É isso aí. Preparados. Cansado. Bora almoçar. Bora almoçar que a fome tá grande. Valeu. Valeu. E amanhã tem? Buracão. Buracão. Até mais. Valeu. Galera lá ó. Tchau. 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 Tchau.